Alegres notícias Os povos recebem Em breve virá Afinal, redenção E tantas promessas Nós santos teremos A paz reinará para sempre Assim O mundo vai ser Como o Edem Alegre Jesus falará Israel Venha a mim Alegre Alegre As promessas Nós teremos A paz reinará Para sempre Assim O mundo vai ser Como o Edem Alegre Jesus Palmará Israel Venha a mim Se nos encontramos Nas trevas Ergidos Confiemos no braço potente de Deus Depois do juízo Da hora Estrema Serrepos Guiados Aos donos e os céus E receberemos De Deus De Deus As promessas Os anjos Do céu Nos irão Coroar O mundo Vai ser Como o Edem Celeste E o povo De Cristo Irá Adorçar E o povo De Cristo Irá Adorçar E o povo O povo Segunda É Segunda E Obrigado.